O meu Porto O meu campeão do meu passado É o livro todo, é o território sem igual É o brazar, o abençoado De nunca um porto mais do ar no Rio de Janeiro Porto, 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 Porto Porto, 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 Porto Quando alguém se atrever a sufocar O grito audaz da tua ardente voz Oh, Porto, então verás vibrar A multidão num grito só de todos nós Oh, campeão do meu passado É o livro todo, é o território sem igual É o brazar, o abençoado Tenho meu porto mais do ar no Rio de Janeiro Porto, 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 Porto Porto, 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 Porto Porto, Porto Porto, 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 Porto 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 Porto, 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 Porto Porto, 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 Porto